Se esse amor não falasse tão alto assim Se você não estivesse tão presente em mim Eu te deixava, te deixava Se eu pudesse te odiar como eu te quero Se eu pudesse te esquecer como eu te espero Eu te deixava, te deixava Não consigo desviar meu olhar pra outro olhar Enxergar um novo amor Pode até acontecer Mas de tanto te querer Coração só vê você Fácil é dizer Difícil é conviver Sem você tudo é saudade e solidão Fácil é dizer Que é fácil te esquecer O difícil é convencer Meu coração Se esse amor não falasse tão alto assim Se você não estivesse tão presente em mim Eu te deixava, te deixava Se eu pudesse te odiar como eu te quero Se eu pudesse te esquecer como eu te espero Eu te deixava, te deixava Não consigo desviar Não consigo desviar meu olhar pra outro olhar E enxergar um novo amor Pode até acontecer Mas de tanto te querer O coração só vê você Fácil é dizer Difícil é conviver Sem você tudo é saudade e solidão Fácil é dizer É fácil te esquecer O difícil é convencer Meu coração